Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui no centro de Caperó, bem no centro da cidade. É a levineira principal, aqui é a praça das pelotas. Aqui é a praça das pelotas. Fiquei tudo tranquilo. Isso aqui é um antecedente aqui, tive que fazer uns pagamentos. Acabei detectando aqui um risco, um perigo aqui no centro da cidade. Então vamos mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o prédio do Brasil, bem arrumado aqui o prédio, bem arrumadinho aqui o prédio, pra o Brasil, certo? Certo. Se a gente for aproximar aqui, aproximar ali em cima, olha lá. Tá vendo? Aqui é uma italiana, um capuchô ali, tá vendo lá em cima? Agora é uma italiana, um capuchô. Então, se as pessoas abrirem ali aquele vitro, pode sofrer um risco, né? Um dano, né? Então fica aí alerta aí pra quem trabalha no banco, né? Mas cuidado. É isso aí pessoal. Então, mais aqui um flagrante aqui da cidade de Caperó. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu.